Com vocês, espero que sim, tô trazendo esse passo a passo aqui pro canal, é o laço formoso, vocês já conhecem, mas eu tô fazendo ele de uma maneira, deixa eu mostrar pra vocês, que essa estampa fica aqui, ó, e ele um tamanho bem menor, tá? Eu diminui as medidas e coloquei é o Spike como base, ele fica sem a base aproximadamente 11 centímetros, Brasil, então fica um tamanho maravilhoso, tá? Fica um resultado lindo, 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 e essas fitas são as fitas PB das fitas, ela tem a lançamento, a estampada, tá? Tem outra estampa também, e essa linda, com essa borda maravilhosa, tem inúmeras várias outras cores. Tá, gente? O vídeo está recheado, espero que vocês gostem da dica, dá pra vocês estarem trabalhando, como você tá vendo, estampada e lisa, qualquer fita dá pra fazer, e é uma ideia também pra volta às aulas, dá pra você aí quem tá montando os seus kits, tá bom, gente? Deixa o like, que é muito importante, não esquece de se inscrever aqui no canal, e deixar o sininho ativado pra ser notificado quando nós postarmos as novidades, tá bom, meus amores? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, todo o trabalho das tuas mãos. Fita de número 9, vou fazer o spike, tá? Eu vou precisar de 3 pedaços, fita de número 9, 14 centímetros, beleza? E pro laço de cima, 4, fita de número 9, vou trabalhar com 30 centímetros, 4 de 30. O que nós vamos fazer aqui com a fita de cima? Você vai unir as pontas, arruma todo mundo, é bonitinho, vai pegar uma marcação aqui de 5 centímetros, só que você não amassa essa parte aqui não, tá? Marcou 5, você põe o alfinete aqui e atrás, tá vendo aqui? Chegou na margem do 5, só que aqui eu vou fazer assim, ó, vou vim cá, pode pôr o alfinete, eu vou virar o lado de cá, pra me conferir, né? Vou vim cá aqui também, peraí. É mais prático pôr o alfinete, tá? Isso, pode pôr o alfinete aí. Pronto, só não pode amassar aqui. O de cá já tá marcado, porque aqui vai ter direita e esquerda. Como que eu faço o meu spike? Ele tem 14 centímetros, tem gente que corta reto, eu faço meio arredondado assim, ó. Pode fazer com duas partes, tô fazendo um em um aqui pra vocês verem, ó. Eu deixo meio que redondo. Vou fazer essa bandeirinha aí. Pronto. O que eu vou fazer? Vou pegar a lisa, a outra vou colocar em cima, vou botar aqui ponta com ponta, essa ponta aqui e essa ponta aqui. Faz isso e agora essa aqui por cima. Deixa eu colocar de novo que eu saí do foco aqui. Ponta aqui, ponta aqui, aí você vem com a outra aqui, ó. Ponta ali e ponta cá. Pronto. Pega todo mundo, coloquei um alfinete aqui só pra gente achar o meio. Você vai dobrar, vai unir as pontas aqui, ó. Principalmente dessa fita do meio. Você marca. Nossa linha vai ser aqui na marcação. Esse alfinete aí só pra não soltar. Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos. Gente, antes de a gente aprender a fazer tantas bases, outras, a gente fazia muito, vendia muito laço com isso aqui, com o spike. Aqui tem mãe que gosta bem, é, bem longo. Eu gosto dele mais curto, mas tinha cliente que dizia, eu quero aquelas pontas bem compridas. Pronto. Se puxa aí, arruma, tá vendo? A gente vai fazer o laço. Bora lá, gente. Nós vamos colocar assim. Deixa eu colocar a parte que eu quero que a fita que destaque fique para baixo. Aí você vai vir assim e assim. É o formoso. Porém, é do jeito que eu vou fazer, ele vai sair assim, ó. Essa estampa aqui todinha. Aqui assim, sabe? Vai dar esse resultado aqui. Na hora da dobra, vocês vão ver como que é. Vamos deixar aqui. Aí, a gente faz esse movimento e une aqui as marcações, tá? Aqui tem a marcação, aqui e aqui. E unir a marcação. O formoso tradicional, a gente dobra essa parte, tá? A gente dobra essa parte primeiro. Mas aqui, a gente vai dobrar a de cá, a de baixo. Sempre a parte que sai por cima é que a gente dobra. Esse aqui, nós vamos fazer o contrário, que é para dar aquele efeito. Vou dobrar essa, tá vendo? Aqui no biquinho. E agora essa. Organiza todo mundo aí. Aponta. Aí você leva. Para aqui e para aqui. Aí ele vai ter esse resultado. Essa fita aqui, ó. Ela vem de encontro assim. Se você fazer da outra forma, dobrando a primeira parte de cima. Essa fita azul aqui, ela sai aqui, ó. Sai ao contrário. Pronto. Só isso. Esse é o lado. A gente fez um lado. Ele vai ficar assim. Isso aqui é para baixo. A gente fez um lado. Agora nós vamos fazer o outro. Só vou organizar aqui as marcações. Gente, dá para vocês trabalharem em volta às aulas com esse modelo. Porque ele é econômico, fácil de fazer. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Eu vou dobrar primeiro essa parte. O bico aqui, ó. Na marcação. E agora eu jogo a que está por cima. Deixa eu organizar todo mundo aqui. Aí você vem com a fita. Traz para aqui. E a outra ponta também. Pronto. Está tudo ok. Deixa eu fazer o que eu faço aqui. Ela vai ficar assim. Está vendo? Essa parte de gorgorão fica para baixo. Vamos alinhavar. Fácil também, porque ele é um laço bem conhecido, né? Deixa eu organizar aqui a fita. Um, dois, três, quatro. Aí eu vou prender o bico aqui, a metade e a ponta de baixo. Porque essas duas fitas, elas ficam assim, paralelas, tá? Uma do ladinho da outra. Cinco. Aí nós vamos fazer mais cinco pontos cá do outro lado. Você pega a ponta de cá com a metade do biquinho. Seis, sete, oito, nove, dez. Observe que eu não pego bem na ponta da fita. Nem para iniciar, nem para terminar. Tá? Não pego bem na pontinha, não. Deixa eu puxar aqui. Vou puxar bem aqui. Envolver a agulha para firmar aqui a costura. E a gente arremata. Gente, eu comprei duas agulhas bem mais fininhas. O dia que eu só lembro que chegou em casa. Para onde foi, eu não sei. Ó, tá vendo? A partezinha já tá pronta aqui. Bora lá. Mesmo alinhado. Um, dois, três, quatro. Mesmo processo do bico aqui. Seis, sete, oito. Nove, dez. Aperta bem aí. E aí, arremata. E aí, polvo. Eu vou unir com cola quente. E a gente volta para montar aqui o laço. Então, gente. Secou aqui a cola, ó. Olha como o efeito já fica bonito. 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 E aí, acabamento. Pode ser outra base, lógico. A frente é essa aqui, tá? Fica essa parte assim. A minha é, né? Se vocês não gostarem, vocês usam do outro lado. Mas acho que o outro lado para frente, acho que não fica bacana, não. Deixa eu pegar o biquinho de pato. Bico de pato, gente. Tô usando o de seis centímetros. Colocar aqui. E a gente vai fazer o acabamento de sempre. Colocar a fitinha aqui. Aí, já venho com a fita e arrumando o laço, tá? Organizando essa parte aqui. Isso aqui também, ó. Aí, puxo aqui o spike. Deixa eu botar a fita aqui por dentro. Organizo aí o spike. Dá mais outra volta aqui. E vou finalizar aqui embaixo. Eita. Coloquei essa mantinha aqui, ó. Ficou bem lindo o resultado. Olha o resultado do laço. Fica bem lindo. Fiz com a fita estampadinha também. Olha que fofura. Espero que vocês gostem. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo.